É interessante você ter um tênis específico de prova? Eu acho interessante pelo fato de você já deixar ele prontinho, preparado, tá ajustado, é um tênis que já tá moldado ao seu pé, já tá confortável, ele não vai te perturbar em alguns pontos. Você já conhece ele, você já treinou com ele, então você deixar ele separadinho pra isso. E como que é um tênis já meio que especial pra prova, ele já tá formado, você pode poupar ele pra você deixar só na prova. Ao invés de você estar usando ele nos treinos também, e volta e meia você tem que trocar de tênis pra uma prova. Acaba que você tem o seu tênis de prova, que é aquele escolhido, aquele que você gosta, é aquele tênis leve, né? Que é só pra prova, pra você justamente carregar menos peso durante a corrida, no balanço você gastar menos energia, né? No balanço das suas pernas e tudo mais. Então você pode deixar esse tênis pra prova, que acaba que você dura mais, você já encontrou o, digamos, o seu par perfeito, digamos assim, né? Pra você ir pra prova e você deixar ele pra lá, tá? Pra ir pra prova. Qual tênis pra prova? Vai depender da sua técnica, vai depender do seu fortalecimento muscular. Quanto mais leve for o tênis, menos energia você vai ter que gastar para se deslocar. Quanto menos ele absorver e dissipar essa energia do chão, mais rápida vai ser a resposta do seu corpo a esse contato do chão. Então assim você vai tendo uma noção de como se encontrar. Mas pra tudo isso você tem que treinar, tá bom? Treinar o que você tem antes, treinar o corpo pra você estar bem adaptado no dia da prova. Treinar o corpo pra você estar bem adaptado no dia da prova.